Hello everybody, aqui é a Vânia da Managed English, mais uma semana para dar uma dica nova de inglês. Essa semana eu e o Steve resolvemos fazer uma super cleaning, uma super limpeza aqui em casa e aí eu comecei a pensar, será que os alunos sabem o nome das tarefas domésticas mais comuns e algumas nem tão comuns assim, que a gente executa no dia a dia e nem pensa sobre isso? Então vamos dar uma olhada nisso? Eu vou passar para uma outra tela e eu vou ficar pequenininha aqui no canto. Eee, eu estou aqui no cantinho. Então vamos falar sobre house chores. Quando eu estou falando sobre house chores, eu posso estar falando sobre aquela tarefa do dia a dia, aquela tarefa mais pesada que a gente faz uma vez por mês. E na Europa e Estados Unidos, eles têm aquelas house chores, aquelas tarefas específicas domésticas que são divididas por estações. Inclusive o Steve tem um vídeo que fala sobre spring cleaning. É bom dar uma olhadinha nesse vídeo, eu vou deixar um link para ele depois. Mas vamos tratar da nossa tarefa aqui de house chores. Eu sei que não é uma tarefa que a gente gosta de fazer, mas infelizmente é necessária. Então vamos lá, a primeira das tarefas. Dust hard surfaces. Não tem mesa, não tem cadeira, não tem topo de imóvel algum que a gente não tenha que limpar, porque junta muita poeira. Dust. Então, dust também é um verbo que eu vou usar para falar como tirar pó. Dust hard surfaces. Tirar o pó das superfícies. Wipe down appliances. Wipe down countertops. Aí eu já estou falando de um tipo de limpeza que requer um sprayzinho para tirar alguma sujeira, que é um pouquinho mais difícil para sair. Scrub the shower. Agora o scrub, aí eu estou falando de colocar um pouquinho mais de força na coisa. Você vai usar talvez um produto um pouquinho mais forte, vai esfegar um pouco mais, né, com um pouco mais de vontade, para sair aquela sujeira mais difícil, tipo um, sei lá, um bolorzinho que fica na parede, esse mofo que vai juntando, principalmente em área de chuveiro. Então você tem que lavar com um pouco mais de afinco. Disinfecte toilet. Geralmente, aqui no Brasil, a gente está acostumado a jogar água, sabão do topo da parte de azulejo até o chão. Nos Estados Unidos e na Inglaterra não dá para ficar fazendo isso, porque geralmente o chão é acarpetado. Principalmente nas regiões mais frias dos Estados Unidos, o banheiro tem carpete. Então como é que você vai ficar lavando o tempo inteiro com água e sabão? Não tem jeito. Eles têm desinfetantes específicos, muito fortes inclusive, e eles limpam. O banheiro deles está sempre muito limpinho, mas eles não vão ficar lavando o tempo inteiro. Change sheets. Toda semana a gente sabe que tem que mudar as roupas de cama. Então, trocar as roupas de cama, change sheets. Agora, no dia a dia, we make the bed. A gente faz a cama ou arruma a cama. Outra tarefa que geralmente é deixada para as crianças, adolescentes, né? Check the garbage. Então primeiro você faz uma checagem se já está cheio ou não. E se estiver cheio, empty the garbage. Esvazie o lixo. Clean out the fridge. Então, uma vez por mês, mais ou menos, eles recomendam que a gente tire o que está dentro da geladeira e dê uma limpadinha com água morna e sabão, né? Existem alguns produtinhos específicos que você pode usar dentro da geladeira porque é uma região, apesar de fria, é úmida e pode ter essa formação de fungos. Put your clothes away, guardar. Put away é um phrasal verb que significa guardar. Então, put your clothes away, guarde as roupas. Put your school material away, né? Então, guarde o seu material escolar. Put your shoes away, guarde os seus sapatos. E assim vai. Put your toys away, guarde os seus brinquedos. Do the dishes. Ai, senhor. Lavar a louça ou, como a gente fala aqui no Brasil, né? Arrumar a cozinha. Que nada mais é do que lavar a louça. Do the laundry ou wash clothes. É fazer a lavagem de todas as roupas da casa. Do the laundry é o mais comum. A partir da palavra laundry, nós temos laundromat, que é a lavanderia. Que é onde você vai com o seu tanto de roupas, coloca na máquina, põe pra lavar, fica lá esperando. Tira de lá, põe na outra máquina pra secar e leva a roupa sequinha, quentinha pra casa. Hang clothes on the line. Se você mora em regiões onde você tem acesso à luz do sol, a um bom fluxo de ar, você pode pendurar as suas roupas num varal. Iron clothes. Prestar atenção que não é iron. É aquela mania que a gente aprendeu a vida inteira de falar iron maiden, iron man. E não é. É iron maiden, iron man e iron. Tanto é o ferro de passar, como também é o ato de passar roupa. Iron clothes. Então, passar roupas. Straighten shoes. Então, vai desde manter o brilho dos seus sapatos, como no caso, olha, tem até um how to straight lace. Então, como fazer os laços, né? Passar todo o cadarço no sapato pra ficar de um jeito mais bonito, mais clássico. Clean spider webs. Que casa que não tem uma tracinha ou uma teia de aranha de vez em quando. E aí, precisa limpar as teias de aranha. Sweep the floor. Varrer o chão. Qualquer tipo de vassoura, você vai usar pra falar sweep the floor. Varrer o chão. Vacuum rug. Vacuum the rug. Vacuum the carpet. Vacuum the floor. Depois disso, o correto é mop the floor. Então, passar um pano úmido no chão. Úmido, não molhado, né? Úmido no chão, pra tirar todo o restinho de pó, deixar aquele chão brilhando. Throw out spoiled food. Jogue, né? Throw out, jogar fora a comida estragada. Né? Às vezes, não aparenta estar estragada, mas já está vencida. Então, é melhor não arriscar. Water the plant. Água e as plantas. Qual criança que não adora fazer isso? O único problema é quando ele quer ficar demais numa planta só em charca, coitada da planta. Para os adultos, vai sobrar a comida. Então, we cook. Nós cozinhamos. Porém, uma criança um pouquinho mais velha, né? Que seus oito, nove anos, já pode ajudar set the table a colocar a mesa. Então, coloca os pratos, os talheres, o guardanapo, o copo e já deixa a mesa pronta para o almoço ou para o jantar. Jantou, está tudo em ordem, a casa está limpa, as crianças estão cansadas porque ajudaram a fazer a limpeza. Aí, you put the kids to bed. Coloca as crianças na cama. Você não vai falar put the kids to sleep. Porque essa expressão, colocar para dormir, é usada pela máfia. Que é um jeito de dizer, né? Dormir para sempre. Vai matar a pessoa. Então, você não vai falar em nenhum lugar put the kids to sleep porque vão te prender. Put the kids to bed. Esse é o correto. E se não bastasse a limpeza do dia, aí quando você termina aquilo lá, principalmente na Europa e Estados Unidos, eles começam a fazer uma listinha. O que tem que ser feito para o dia seguinte. A listinha semanal. Então, você já começa a planejar o que você vai limpar na semana que vem. Next week, I will wash the blankets. Vou lavar os cobertores. E assim vai. Aí, você faz também a listinha para o next month. Porque, às vezes, de um mês com um para o outro, já começa a ter alguma coisa que você precisa limpar de novo. Por exemplo, a geladeira. E next season, como eu falei para vocês, depende da estação que está chegando. Eles guardam certas coisas, põem outras coisas disponíveis para todo mundo. Essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham realmente aproveitado. Eu vou convidar vocês, como sempre, para curtir o nosso canal aqui no YouTube. Assim, vocês recebem uma mensagem toda semana informando quando tem um vídeo novo. Aproveita, se você ainda não clicou no nosso link aqui em cima, em algum lugar, que fala sobre a lista preferencial. Clica, coloca o seu e-mail, se inscreve. E, além de receber um minicurso com 15 episódios, também um e-book, dando 70 páginas de um monte de links, um monte de coisa que você pode fazer para ficar em contato com o inglês o tempo inteiro. Vocês também vão receber, toda segunda-feira, um e-mail com dicas de exercícios relativos aos vídeos que eu gravei durante a semana. Então, você assiste o vídeo, aprende alguma coisa e, depois, se quiser, com esses exercícios, você põe em prática. Testa se realmente entendeu ou não. So, that's it for today. I hope you have a very good weekend and I see you next class. Bye! Bye!